Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro vídeo de 2018 e eu quero hoje agradecer todos vocês que vêm me acompanhado, que estão me acompanhando aqui no canal, que me acompanharam todo o ano de 2017. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu quero dizer que eu tento passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Eu sou cabeleireira, mas ninguém sabe de tudo nessa vida, né? Eu aprendo bastante com vocês também. A cada pergunta que vocês me fazem, que às vezes eu não sei responder, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou procurar sobre aquilo e acabo aprendendo também muito com isso, tá? E quero dizer que eu continuo aqui este ano junto com vocês, quero trazer muita novidade, muita coisa legal aqui para o canal. Espero que vocês gostem, que estejam gostando do conteúdo e espero que esse ano de 2018 seja maravilhoso para todos vocês, assim como o de 2017 foi para mim, com a companhia de todos vocês aqui, tá? Muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Quem está chegando agora, aproveita e se inscreve aqui no canal, faz parte dessa família também com a gente e vamos lá para o vídeo para ele não ficar muito longo. Bom, gente, o vídeo de favoritos, favoritos, onde tivemos um ano com muitas novidades, né? Muitas empresas novas surgindo, produtos novos. Esse é o intuito do canal, trazer coisas diferenciadas para vocês. Às vezes a gente nunca ouviu falar de uma empresa ou de algum produto e aquela empresa tem um produto super legal para oferecer e falta divulgação e a gente está aqui, eu estou aqui também para fazer isso, para trazer esses produtos novos para vocês, além de trazer as novidades das grandes empresas. Esses produtos que as empresas mandam é para estar conhecendo os produtos, tá? E eu trago o que eu gosto aqui para vocês e sempre assim, com transparência. Se eu não gosto, o produto não vem para o canal, tá? Então, não é propaganda. Os vídeos que eu faço não é propaganda, tá? São resenhas reais e verdadeiras. É minha opinião real e verdadeira sobre aquele produto. Eu vou começar pelos finalizadores e Livin, tá? Os que eu mais gostei, alguns olhinhos também que eu mais gostei durante esse ano. Vou começar aqui por esse produtinho, é o Livon, da marca Linda Madarro Cosméticos. Gente, esse é recente, eu recebi esse produto há pouco tempo, ainda estou utilizando, mas todos os cabelos que eu utilizei esse produto, o brilho, eu fico muito impressionada com o brilho que ele traz para o cabelo, porque ele também ajuda a dar uma selada no fio, no final do procedimento. Então, você utilizar esse produto logo depois da lavagem, para fazer uma escova e uma prancha, realmente é um produto maravilhoso que eu estou gostando bastante. Esse aqui é o Sete Dias Liso, da La Bella Lys. Gente, como eu amei esse produto, tem gente que não gosta, já vi algumas resenhas de pessoas que não gostaram desse produto. Eu simplesmente amei esse produto, para o meu cabelo deu super certo e para alguns cabelos que eu utilizei ele aqui no salão também deu muito certo e eu super aprovei esse produtinho aqui, Sete Dias Liso, da La Bella Lys. Lembrando que todos esses produtos têm resenha aqui no canal, se você quiser saber mais a fundo sobre cada um deles, ver como reagir no cabelo, é só procurar aqui nos vídeos do canal, tá? Outro que eu amo de paixão é esse 10 em 1, da Di Ré. Gente, esse produto é simplesmente maravilhoso, eu tenho ele já há algum tempo, já está acabando em falar nisso. É um produto que ele tem vários ativos em um único produto, eu gosto desses produtos assim. Ele é cremosinho, mas ele não chega sem textura de creme, ele é aquele cremoso aquoso mesmo, sabe? E você espalha no cabelo, ele também não pesa, tem um cheirinho maravilhoso e deixa o cabelo show de bola. Para finalização, eu amo muito este Oil Complex da Sage, esse produto aqui é simplesmente divino, gente. Não pesa também no cabelo, ele abaixa todos aqueles frizinhos que às vezes você faz uma escova no cabelo muito seco ou no cabelo um pouco mais ressecado, fica um pouquinho de frizz nas pontas aqui na frente, né? Você usa esse olhinho na ponta dos dedos e passa nesses fios mais frizados e o cabelo fica super baixinho, ele abaixa na hora sem pesar, não fica com aspecto de óleo mesmo, sabe? Tem um cheirinho muito gostoso e eu amo este Oil Complex da Sage. Outro olhinho que eu amei é este olhinho Semidilino da Loviel Cosmetics. Gente, o cheiro deste produto tem um cheirinho de perfume, ele perfuma realmente o cabelo e é um olhinho que eu amei, estou usando muito ele no meu cabelo e eu estou apaixonada por esse óleo. Ele junto com a máscara da Loviel, que logo logo vem aí também, dá um resultado maravilhoso e deixa o seu cabelo perfumado, com cheirinho de perfume mesmo. Agora nós vamos para os tratamentos, tratamentos mega power, tá gente? A maioria dos produtos que eu trago aqui no salão, que eu mostro para vocês, são produtos mais potentes porque eu trabalho com muita química, aqui no canal tem muito vídeo de progressiva e descoloração, então eu gosto de trazer tratamentos, produtos mais power mesmo para poder tratar dos cabelos, tá? Esse aqui é o tratamento completo da Sage, gente, essa máscara MEP, ela é simplesmente divina, tá? Aqui vocês tem o shampoo, o Levin, a máscara MEP, o oil complex que eu já mostrei para vocês e a queratina para fechar esse tratamento super mega, tem vídeo recente no canal desse tratamento aqui, inclusive num cabelo que tinha acabado de fazer descoloração, corre lá e vê esse vídeo que vocês vão ver esse tratamento mega power da Sage. Outro tratamento power é esse aqui da Soler Brasil, esse tratamento reconstrutor pós-química, gente, esse tratamento é divino também, ele vem composto pelo shampoo, condicionador, máscara e esse complexo reconstrutor pós-química, você pode comprar os produtos separadamente, tanto da Sage quanto esse aqui da Soler, você pode comprar os produtos separadamente também, mas o kit completo fazem realmente uma reconstrução, um tratamento mega power no cabelo. Temos também aqui o Tense Repair da Mod Vida Cosméticos, que é esse tratamento mega power, onde vem a queratina líquida e a máscara para fazer uma cauterização super mega no cabelo, esse produto é simplesmente maravilhoso, você mistura os dois, você pode trabalhar com ele separadamente também, mas a mistura dos dois faz um tratamento mega power em cabelos danificados, tá? E por último, não menos importante, tenho aqui um tratamento big mega também, que é esse remédio capilar, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto, eu conhecia a marca, mas nunca tinha ouvido falar deste tratamento, gente, ele é composto por cinco produtos, são quatro vidros grandes desse, de 500ml, e um pequeno que é o óleo, sete óleos, e gente, esse tratamento completo, num cabelo danificado, num cabelo que passou até por corte químico, você salva a vida deste cabelo com esse produto. Remédio capilar da Suprema Line, eu super amei esse kit restaurador. Vou falar para vocês o que eu gosto de usar para estar fazendo cauterização também, que é a queratina, né, que a gente usa para estar fazendo a cauterização, que é essa queratina da Saje, e essa queratina hidrolisada da Magnific Hair Keramix, que eu inclusive uso também no pó descolorante. Outro produtinho que eu uso no pó descolorante, também pós descoloração, é o Defense Plex da Lumpos Méticos. Esse produto é multiuso, você pode usar em diversas situações, misturado com máscaras, ele puro no cabelo, você pode deixar ele no cabelo, que ele não pese, ele não deixa o cabelo pesado, ele faz um tratamento mega power no cabelo. Eu amei receber esse produto, amei conhecer esse produto, e poder trazer essa novidade aqui para vocês. Vou falar um pouquinho para vocês agora das máscaras do dia a dia, essas máscaras que a gente pode usar em todas as lavagens, mas eu trouxe as melhores para mim de 2017, que realmente dão um resultado maravilhoso para o cabelo, e tem um day after muito bom, porque não adianta você usar um produto e no dia seguinte seu cabelo não está legal. A maioria dos produtos que eu estou trazendo para vocês, gente, não são produtos liberados, mas eu acho que vale muito a pena você utilizar pelo menos uma vez por mês um tipo de produto desse que vai trazer um tratamento mega power para o seu cabelo. Então vou começar com ela, que é essa máscara que eu já falei, a hora que eu mostrei o olhinho dela aqui para vocês, que é a máscara Fantastic Age, da Loviel. É uma máscara rejuvenescedora, gente, ela vai fazer com que o cabelo que está com aquele aspecto envelhecido, sabe quando o cabelo vai passando o tempo que você vai fazendo química? O fio, ele começa a ficar com aquele aspecto envelhecido, e essa máscara veio para recuperar esse tipo de cabelo. É uma máscara maravilhosa, que também deixa o cabelo com aquele perfume incrível que eu falei para vocês. Outro produtinho que eu adorei este ano foi o kit banho de verniz Maria Glamurosa. Esse kit, ele vem com o shampoo e a máscara, tá, gente? Aqui está só a máscara. É o banho de verniz cereja, que tem esse cheirinho de cereja super gostoso. Gente, essa máscara deixa o cabelo num brilho que vocês não têm noção. Brilho, sedosidade, deixa muito soltinho o cabelo. Meu cabelo é loiro e quando eu faço nele, ele fica super brilhoso. O cabelo loiro é super difícil para dar brilho, e essa máscara veio com tudo para trazer essa restauração. Outro produtinho mega power, tem resenha recente desse produto aqui, é o Papum da Kiesa Cosméticos. Gente, uma hidratação maravilhosa. No chuveiro, em cinco minutinhos, você faz uma mega hidratação com esse produto e o cabelo fica muito, muito soltinho. Já na massagem, você sente o cabelo sedoso, escorregando na mão. Então, eu amei esse produto aqui. É uma máscara de hidratação intensa, é a Papum da Kiesa Cosméticos. Outra máscara que eu amei, essa máscara banda de ouro da Mod Vida. Gente, olha a cor desse produto, e esse produto é puro glamour mesmo. A máscara deixa o cabelo muito macio, muito sedoso, com um brilho incrível também. Tem um poder muito grande de restauração capilar, tá? É uma máscara que você pode usar em toda lavagem, mas ela tem um poder bem power mesmo. Todas essas que eu mostrei pra vocês, e eu amei esse produto aqui. É a banda de ouro da Mod Vida Cosméticos. Gente, outra máscara que eu amei é essa aqui, é o Cicatrifil, que é da Madarô Cosméticos. Gente, vocês não têm noção do que é esse produto. Essa máscara aqui é maravilhosa, é muito boa mesmo. Ela vem nesse sachê, nessa embalagem econômica de 50 gramas, né? Não é nem um sachê, porque dá pra fazer de duas a três vezes a aplicação com o produto que tem aqui. É super econômica, porque o custo-benefício é bem baixinho. Você pode levar pra onde você quiser, porque vem assim nessa embalagem. E, gente, o produto que tem aqui é super mega maravilhoso. Por mim, podia fazer um pote de um quilo desse produto, que eu ia querer com certeza. Bom, agora a gente vai pros Botox. Gente, eu vou classificar três Botox aqui pra vocês. Dois deles eu não tenho, porque acabou o mês de dezembro. Eu simplesmente acabou com meus estoques de redutores de volume. Então, alguns produtos eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Um deles é o Botox da Forever Liss, que eu uso ele há muitos anos já. Gosto bastante, porque eu uso aqui no meu salão Botox para redução e não paralisamento. Mas eles deixam pelo menos um mês e meio o cabelo super reduzido. Facilita demais a escova e é por isso que eu trouxe esses três, que foram os que eu mais gostei este ano. Então, o primeiro deles é o Botox da Forever Liss. O outro que eu também usei bastante esse ano, principalmente do meio do ano pra cá, foi o Botox Ciclos da Portier, que eu também adorei esse Botox. O meu também acabou, dezembro acabou com tudo. Mas é esse produtinho aqui. E o terceiro Botox, que eu ainda tenho um restinho dele aqui, ó, pra vocês verem que eu realmente uso. Olha só, tá no finalzinho, tá vendo? Eu uso realmente, gente, os produtos que eu mostro aqui pra vocês, eu realmente uso aqui no salão. São produtos que eu gosto de verdade. Eu não ia trazer pra vocês produtos só porque eu ganhei um produto e trazer aqui, não. Se eu trouxe aqui pra vocês é porque eu gosto muito. Esse aqui é o da Fio Perfeito, que também já está quase acabando. Gostei demais desse produto, a durabilidade dele também é muito boa, de um ao mês e meio, que é a durabilidade pra Botox de redução mesmo, tá, gente? Vamos aos matizadores pras minhas louras, né? Gente, os matizadores eu recebi alguns esse ano, recebi vários, pra falar a verdade. E tem uns que eu apaixonei total porque dão um resultado excelente, principalmente pra quem gosta do cabelo mais acinzentado, cabelo mais cinza, que é o meu caso, né? Foi essa máscara aqui, a máscara matizadora Black da Ibella Cosmetics. Eu não fiz a resenha dela ainda, gente. Ela é uma máscara bem similar a essa máscara aqui, a Eur Mago das Loiras, tá? Que é uma máscara que tem resenha no canal. Ela é muito similar a ela, então se vocês verem a resenha da Eur Mago, é o mesmo resultado da máscara Black da Ibella Cosmetics. Ambas são pretas, ó, por isso que ela dá aquele resultado cinza no cabelo. Eu amei esses produtos, ela não chumba, não escurece e deixa o cabelo bem cinzinho, aquele cinza mais escuro que eu gosto, eu gostei bastante. E outro que eu gostei bastante também foi esse Bala de Prata da Madame Elisa. Esse aqui também tem o shampoo dele, o shampoo tá lá no meu banheiro, então eu tô mostrando pra vocês aqui a máscara. É um produto também que dá um efeito acinzentado e eu gostei demais desse produto. Pra quem não gosta de um efeito tão cinza assim, eu recomendo o Intense Color. Tem tanto o roxinho quanto o amarelo, da embalagem roxa e da embalagem amarela, que são os que eu recomendo pra vocês, que deixam o cabelo não tão cinza, ele vai dar uma quebrada no amarelo e deixa o resultado incrível. Ainda para as loiras, esse ano apareceu alguns produtos de redução de volume, que eu achei super legal, porque a gente não tinha nenhuma opção de redução que não amarelasse o cabelo da gente, né? Então eu tenho aqui a Progressive Hermado das Loiras, que é pra todos os tipos de cabelo, mas como ela é roxinha, você faz um cabelo loiro e ele matiza, ele matiza o cabelo loiro, além de alisar. Então foi uma opção super legal, que eu amei esse produto aqui. Ele tem o passo 1 e passo 2, tá gente? Ele vem com shampoo, mas essa aqui é a máscara. Tem também a Is My Love, que é um produto maravilhoso também que eu fiz aqui no canal, eu reveio pra vocês. O único ponto negativo desse produto aqui é que ele é um produto à base de ácido, ácido lático, e ele deixa aquele cheiro muito forte do ácido depois, sabe? Você passa ainda algumas lavagens com aquele cheiro forte do ácido no cabelo, que eu não gosto muito, e ele é um produto que deixa esse cheiro, então é o ponto negativo dele, mas ele super matiza e alisa muito bem o cabelo também. Outro produto que não é roxo é esse aqui, a Emily's, que eu fiz vários vídeos sobre esse produto, que é um produto que é a surpresa pra mim do ano de 2017, um produto maravilhoso que faz redução de volume, traz alisamento pra alguns tipos de cabelo, e também traz um tratamento muito grande, é um produto muito rico em ativos, que traz um tratamento muito grande pro cabelo. Eu faço ele no meu cabelo e não amarela absolutamente nada. Então esse produtinho aqui também pode ser usado para as loiras. Dos três que eu mostrei pra vocês, é uma água que dura mais tempo, por ser uma progressiva mesmo, ela dura em média de dois a três meses. Os outros dois produtos é um mês e meio, mais ou menos. Eu tô correndo, que eu tô até suando, e acho que esse vídeo vai ficar gigante, meu Deus! Agora eu vou falar pra vocês sobre as progressivas de formol. Vocês sabem que eu uso bastante progressiva de formol. Por que que eu gosto das progressivas de formol? Porque elas duram mais, gente. E eu trouxe pra vocês as que eu mais usei no ano de 2017. Gente, uma delas não está aqui, porque acabou também no meu estoque. Gente, preciso, preciso urgente. É a Maria Glamurosa, é essa progressiva aqui. Usei demais essa progressiva no ano de 2017. Agora, essa aqui é uma progressiva de formol, que alisa qualquer cabelo, gente, cabelo afro, cabelo crespo, cabelo cacheado, qualquer cabelo, cabelo grosso. É essa progressiva aqui, a progressiva de quiabo, gente. Pensa numa progressiva que alisa qualquer cabelo. Essa daqui é pra te socorrer, naquele momento que você olha aquele cabelo e fala, meu Deus, qual produto usar? Qual produto usar? Esse produto aqui, com certeza, vai deixar o cabelo liso 100%. O contra dela é o seguinte, ela é extremamente forte. Além do cheiro do formol, que é bem forte, ela tem um cheiro de mato. Por conta dela ser uma progressiva de quiabo, tem um cheiro de mato também. Então mistura esse cheiro do quiabo com cheiro de mato. Minha filha, ela tem que ter um... Você tem que fazer um ritual pra fazer essa progressiva. Assim, tem que secar no ar frio mesmo, porque senão você não consegue fazer ela, entendeu? É uma progressiva bastante forte, sim. Muita gente, às vezes, entra e fala assim, não, não gostei. Comprei o produto, não gostei, porque é muito forte, não aguentei com cheiro. Gente, todos os produtos que eu trago aqui pra vocês com cheiro, principalmente as progressivas, são para uso profissional. Você quer comprar o produto pra você ter, pra você, ok. Mas leve num profissional pra ele aplicar. Você mesma fazer a aplicação, secar cabelo, pranchar o cabelo, com um cheiro forte de formol, não é aconselhável, tá gente? Não façam isso. Procure um profissional pra fazer o processo em vocês, porque é muito difícil de você fazer esse mesmo processo inalando aquele cheiro, você mesmo fazendo realmente fica praticamente impossível. As progressivas de ácido que não tem cheiro, ok. Mas progressivas de formol, progressivas com cheiro, procurem um profissional. Você pode comprar o produto, mas leva no profissional pra ele tá fazendo, tá? Bom, eu preciso falar pra vocês da Zap novamente. O que que eu vou fazer? Tem até uma enquetezinha lá na comunidade, aqui do YouTube que eu coloquei. Se vocês acham que a progressiva Zap vermelha mudou com relação àquela marronzinha, eu acho que mudou. O fabricante jura de pé junto que não teve mudança, que só mudou a embalagem. Eu comprei agora uma marronzinha direto da Zap, tá da loja da Zap, e guardei o restinho dessa Zap que tá aqui, porque eu quero fazer comparação e quero mostrar pra vocês e quero fazer ela no cabelo pra ver o resultado. Porque eu não sentia dificuldade nenhuma com a progressiva Zap marrom, e com essa eu tive até que refazer dois cabelos por conta de não ter pegado essa progressiva no cabelo. Então, assim, nunca tinha tido problema com a Zap. Depois que mudou pra vermelhinha, eu senti uma diferença muito grande no produto e a gente vai conversar mais ainda sobre isso. E outras duas progressivas que o fabricante diz que não tem formol. Tem muito debate disso nos comentários dos vídeos dessas progressivas aqui, porque eu digo nos vídeos que elas não têm formol, porque foi a informação que eu recebi do fabricante, foi a informação que eu recebi direto da Portier, e... Então eu não classifico elas como formol, tá? Que a informação que eu tenho é que elas não são de formol, que uma é de álcool e outra é de propir parabéns. Não sei. Enfim, gosto das duas, amo muito a Progressiva Portier Cacau e a Portier Exclusive. Gosto demais delas, traz um analisamento maravilhoso pro cabelo. Tem cheiro, sim. Não é só formol que tem cheiro, outros ativos também tem. Com essas daqui não é diferente, tá? Gosto muito delas também. Quero falar pra vocês sobre os pós descolorante. Eu não tenho nenhum aqui pra vocês. Acabou o meu estoque de pós descolorante, mas quero falar que os três que eu mais usei este ano foram pós descolorante Magnifique Hair. Esse roxinho que eu adoro, eu gosto muito. Esse não tem resenha aqui no canal, logo, logo vou trazer resenha dele pra vocês. Outro que eu conheci e gostei bastante foi o pós descolorante da Red Iron, que tem resenha dele aqui no canal. Eu amei esse produto, ele é maravilhoso também. Custo-benefício desse e do pó da Magnifique Hair são maravilhosos. O precinho é bem legal pra você estar utilizando no salão. E o outro pós descolorante que eu amo de paixão, só que o custo-benefício já não ajuda muito, porque ele é um pó bem mais caro. É o da Alphaparf, gente. É um pó simplesmente maravilhoso. Tanto os sete tons quanto os nove tons, eles são incríveis. Deixa o cabelo bem branquinho, bem limpo, sabe? Ele faz aquela descoloração limpa. Então o que eu mais amo é o da Alphaparf, só que o custo-benefício não ajuda muito. É um pó mais caro. E dependendo da região que você trabalha, que você atende, você não pode cobrar um preço muito caro. E acaba não sendo viável você ter esse tipo de produto. Mas é um produto incrível, maravilhoso. Pós descolorante Alphaparf. E agora, pra finalizar, nós vamos para as progressivas sem formol. As que eu mais gostei no ano de 2017. Pra começar essa aqui, que eu falei pra vocês já, falei várias vezes, já mostrei em vários vídeos. Foi uma surpresa pra mim esse ano, esse produto da LUM Cosmetics. É a Emeliz. É uma progressiva orgânica, maravilhosa, que traz um tratamento incrível pro cabelo. Eu super amei esse produto e não dá mais pra eu ficar sem ele aqui no salão. Outra queridinha, que desde que eu usei, gostei bastante. Ele deixa liso, como que eu vou explicar pra vocês? Ele deixa liso, mas não deixa pra aquele aspecto de alisamento. Então, se você faz uma criança, não parece que aquela criança alisou o cabelo, sabe? Passou por um processo químico. Por isso que eu gosto muito dela. É a Let Me Be Verdinha. Agora, as novidades, e que eu super amei também, fiquei muito surpresa com o resultado. Eu que não acreditava muito em escovas progressivas de ácido, tive que me render a essa aqui, a Hiper Blend, gente, 0% Formol. Esse produto aqui é simplesmente divino, tá? O único ponto é que, assim, ele não pode ser feito em todos os tipos de cabelo. Quem tem tiglicolato, guanidina, Iene, o ideal é fazer um teste de mechas primeiro, pra ver se o cabelo aguenta, tá? Este produto. Mas pro cabelo que tem Formol, cabelo que não tem química, pra crianças, pra gestantes, gente, esse produto é simplesmente divino. Eu amei esse produto aqui, é a Hiper Blend, 0% Formol. E outro produto que, assim como a Hiper Blend, me surpreendeu demais, é esse aqui da Prohal Cosmetics, também. É uma progressiva base de ácido lástico, ela tem um cheirinho de óleo de coco, assim, bem gostoso. Eu ainda não trouxe a resenha dela no canal, mas o vídeo tá pronto, eu só tô editando ele, o próximo vídeo que vai sair no canal, vai ser dela. Vocês vão ver o resultado incrível que esse produto deu no cabelo. Eu fiz em cabelo crespo, muito grosso, e fiz em cabelo mais fino, pra mostrar o resultado dos dois tipos de cabelo pra vocês. E aqui trouxe um alisamento incrível, pra esses tipos de cabelo. Então é isso, gente. Acabou, acabou. Quantos produtos, quanta coisa legal, né? Muita novidade, muita empresa nova, muitos produtos novos. Mas é pra isso que eu tô aqui, pra trazer essas novidades, essas opções diferenciadas, também pra vocês aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos esses produtos tem resenha aqui no canal, alguns potes colorantes não tem, mas o resto, todos eles tem resenha aqui no canal. É só procurar nos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo, pra que mais pessoas possam conhecer a gente. Estamos chegando a 50 mil. Muito obrigada por você estar aqui. Um super beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.